Pro VIVO Cuidado, vocês Obrigada, meia, meia Quanto a diga Eu não vou te perdoar Não adianta rezar Não adianta se vencer O capeta vai te pegar E bate tudo bem Meia, 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 meia Curada Meia, 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 meia Vindida Meia, 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 meia Adiada Meia, 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 meia Cozule Cuidado, vocês Obrigada, meia, meia, meia Quanto a diga Eu não vou te perdoar Não adianta rezar Não adianta se vencer O capeta vai te pegar E bate tudo bem Meia, 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 meia Curada Meia, 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 meia Vindida Meia, 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 meia Asgada Meia, 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 meia Cozule Senhora da badia Esses meninos é apressado demais Isso Menina Senhora da badia Eu não vou te perdoar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto